Música Durante participação no programa Por Dentro do Governo, o ministro do Desenvolvimento Social, Asmar Terra, falou sobre as mudanças implementadas na gestão do Bolsa Família. Acompanhe. O que nós fizemos foi um grande pente fino no Bolsa Família, porque tínhamos já uma percepção de que tinha muita gente que não precisava estar no programa, que estava ganhando os benefícios do Bolsa Família sem precisar. Tinha empresários, tinha pessoas políticos, vereadores, até prefeitos, tinha funcionários públicos que tinham um salário melhor, tinha, enfim, era uma vasta gama de possibilidades de pessoas estarem ganhando, porque elas ganham, é autodeclaratório o Bolsa Família, então a pessoa chega, diz a renda que tem, preenche um cadastro, é como um imposto de renda, depois é que vai se verificar. E conseguimos com isso tirar 4 milhões e 400 mil pessoas do programa, que estavam ganhando sem precisar, ou que estavam saindo do programa, e entraram 3 milhões e 500 mil, acabamos com a fila. O Bolsa Família sempre teve uma fila de mais de um milhão de famílias, que levavam meses, até ano, para entrar no programa, que precisavam e não conseguiam entrar, porque o seu lugar estava ocupado por alguém que não precisava. E agora, desde julho do ano passado, não temos mais fila no Bolsa Família. Mas estamos, o Bolsa Família, como o BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada, que é o dobro do Bolsa Família em valores, que é um programa que vem desde 1996, e outros programas de transferência de renda, eles não reduziram a desigualdade, nem diminuíram a pobreza. Nós tínhamos 5 milhões de pessoas no Bolsa Família em 2005, e temos 15 milhões em 2015. Quer dizer, não reduziu a pobreza, aumentou o número de pessoas no limite da extrema pobreza. Então, o que nós estamos fazendo agora são programas de desenvolvimento humano, de gerar renda, programas de geração de renda, de emprego, com microcrédito, que é o programa Progredir, e um programa de longo prazo para a redução da pobreza, que é o Criança Feliz, que trabalha com as crianças que nascem nas famílias do Bolsa Família, e são acompanhadas nos primeiros anos de vida para desenvolver suas competências e habilidades. Isso tem um impacto enorme depois na escola e no futuro dessa criança e dessa família.